E aí pessoal, tô aqui hoje na Dekar Autopeça, dia de trocar o casco do Toro Bandido. Hoje chegou os pneus aí, grande, vamos pôr a roda com os espaçador, beleza? Segue aí as novidades. Tá escuro. Tá adaptador. Tem segredo não colocar isso aí, não? Não tem nada, o pessoal acha que é muito complicado. Você encomendou ele da internet, não foi? É, eu compro ele lá, é mais barato. Ah, já encomendou o jeito de três e terras. Três e terras, agora acho que aqui os caras mandam pra fazer. Fica assim por aí. Bora começar a montar as rodas, né? Olha aí as rodas. Olha o tamanho das molecas. Será que vai pegar? O espaçador tá aqui já, ó. Espaçador de 32 milímetros. Só alegria agora. Esse espaçador aí eu mandei, comprei no Mercado Livre, né? Porque aqui ficou muito caro. Lá ficou bem mais em cota no Mercado Livre. E além disso, acho que não sei se ia ficar bem feito aqui também, né? Ali já veio próprio pra ela. Já é adaptado pra ela. Então vamos no mais confiável, né? Agora dá de ir na lama de legal, hein? Ah, mas dá pra testar tudo, né? Não dá? É. Aqui nós estamos com o pneu, ó. 2, 4, 5, 70, 16. São 7. É a TRE. É o TA. Já já nós colocamos um MT ali pra botar pra derreter. Olha o tanto que saiu. Pra fora ali, ó. Vai ficar... Vai ficar... Vai ficar... Animal. Olha a diferença, ó. O original. O original. Por esse. O 2, 4, 5. O snorkel já tá ali instalado, né? Agora só falta o guincho. O guincho aí na frente. Já já o guincho tá ali também, hein? Aguarda. O guincho tá ali também. Como se encontra aqui? Não está de boa, né? Eu acho que esse trem aqui vai virar uma bosta. Vai ficar pegando aqui na mola. E isso vai dar dor de cabeça. O resto vai passar. Mesmo com a lagadora de 32 milímetros, eu acho que vai pegar aqui na mola. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Vai virar uma bosta. Pessoal, esses alongador aqui da roda, eu não aconselho a colocar em roda de fibra. Por quê? Porque quebra. Vamos ver se ela vai resistir aqui nas rodas de ferro, né? Um colega falou que era pra eu colocar as rodas direto do off-road, né? Que eu vou ver o nome dela aí, pesquisar. Vou deixar aqui pra vocês. Porque esses alongador de roda aqui quebra as rodas. De ferro eu não sei. Não souberam me falar se quebra essas rodas de ferro aqui. Então vamos ver, né? Se vai dar certo aqui nessas rodas de ferro aqui. Você não vai quebrar, né? Agora nós estamos trocando a coifa lá. Por quê? Porque o amortecedor tá pegando em cima. E tá cortando. Tá encerrando o carrinho, ó. Aí, ó. O amortecedor pega em cima da coifa. Agora desceu um pouco a coifa. Porque tá cortando a coifa. Cortou, tive que trocar essa coifa aqui de cá. Aquela se trocou também não, né? Não, a gente tem que tirar tudo. Só essa de cá mesmo, né? É, tem que tirar o semestre completo lá. Do lado de lá tá beleza. Coifa colocada, agora é só baixar o trem aí e trocar o óleo. Vou aproveitar e trocar o óleo logo. Filtro de ar ali. Agora, cada vez que eu tô trocando o óleo, eu já troco o filtro de ar. O ar-condicionado também pra poder ficar um ar mais top. Não tô deixando mais... Não tô deixando mais o filtro de ar tão sujo. Cada vez que eu faço a troca. Muita poeira, né? Respirar um ar mais gostoso. O trem que eu estraguei aqui, ó. Foi o meu engate. Você vê que ele tá pegando aqui no pneu. Eu nem consigo tirar esse pneu daqui mais. O esterpe. Ele entortou aqui, ó. Com o meu trailer. Que eu estraguei o trailer também carregando peso demais. Ele forçou aqui pra frente. Ele fez uma curva aqui, ó. E ele... Ó. Ele levantou aqui, ó. Olha a situação do meu filtro do ar condicionado, ó. Com 7 mil quilômetros rodado. Assim, ó. Agora eu tô trocando. Cada vez que eu troco o óleo, eu também troco o filtro do ar. Por quê? Olha a situação. Tá bem feinho, né? Vou botar essas rodas pra guardar aí. Quando eu vender ela, vai junto com a Toro. E eu desmancho tudo. Volta o original. O caboclo é forte, filho. O caboclo é... É raçudo, ó. A Toro tá tão alta agora que ele quase não tá alcançando ali mais com a roda na carroceria. Pra vocês terem noção aí da altura. Pra vocês compararem aí com a altura da Toro de vocês com a minha. Qual a diferença? Oitenta e quatro centímetros atrás. E vamos ver aqui na frente. Quanto que ela subiu? Oitenta e dois e meio. Então, essa aí é a base que ficou. Bom, o serviço já foi feito. Lá na DECAR, aqui em Cacoal. Quatro mil e trezentos reais. Os quatro pneus. Filtro de ar. Filtro de óleo. Troca de óleo. Mão de obra. Achei um preço filé. Então, ficou bem legal aí o preço. É... Oitocentos e sessenta reais cada pneu desse. Na dirigibilidade aqui, que eu senti que ela ficou um pouco mais pesada. Pouquinha coisa. Não fez muita diferença não. O pneu ficou pegando um pouco ali na caixa de ar. Não sei por que, mas ficou pegando. Dizem que não pegava, né? Mas, ficou pegando. Resumindo, como ficou a Torino. Agora, vamos levar ela numa lama, né? Olha como ficou. Depois do serviço pronto. E aí, o que vocês acharam? Tá filé? Dá de ir pro barro? Ô caramba! Dá pra ir pro barro agora? O snorco já tá ali. Então, galera. Gostaram aí dos pneus, do trabalho que foi feito? É só curtir, compartilhar. E vamos agora pro próximo passo, que é o guincho. Beleza? Vá acompanhando aí, que nós vamos botando esses negócios aí pra vocês. E aí, eu vou para ir pra ver não foi pra vocês. Vamos lá.